Com a palavra, a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria cumprimentar o nosso Vice-Presidente da República, Michel Temer, o Presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, queria cumprimentar a Vereadora Ana Corso, aqui presente, meu querido companheiro Afonso Florenci, caros familiares do Ministro Pepe Vargas, senhoras e senhores ministros do Estado, aqui presente, Gleice Hoffmann, da Casa Civil, Guido Mântega, da Fazenda, Paulo Sérgio Passos, dos Transportes, Mendes Ribeiro, da Agricultura, Ana de Holanda, da Cultura, Paulo Roberto Pinto, interior do Ministro Interino do Trabalho e Emprego, o Garibaldi Alves, da Previdência, Tereza Campelo, do Desenvolvimento, Miriam Belchor, do Planejamento, Marco Antônio Raup, da Ciência e Tecnologia, Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, Fernando Bezerra, da Integração, Agnaldo Ribeiro, das Cidades, Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral, General José Elito, do Gabinete de Segurança Institucional, Ideli Salvat, das Relações Institucionais, Helena Chagas, da Comunicação Social, Wellington Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Luísa Bairros, da Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial, Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, Wagner Bittencourt, da Secretaria de Aviação Civil. Queria cumprimentar os ex-ministros do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cássio e Miguel Rosseto. Os governadores, meu companheiro e amigo, governador da Bahia, Jacques Wagner, governador de Roraima, José de Anchieta Júnior, vice-governador de Goiás, José Elito de Figueiredo Júnior. Queria cumprimentar os senadores aqui presentes, José Pimentel, líder do governo no Congresso, Eduardo Baraga, líder do governo no Senado Federal, Assir Gurgax, Ângela Portela, senadora Ana Amélia, senadora Ivonete Dantas, senador Renan Calheiro, senador Valdir Halper, senador Walter Pinheiro. Queria cumprimentar os senhores e senhoras deputados federais aqui presentes, cumprimentando o líder do governo na Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia. Queria também cumprimentar os senhores representantes das centrais sindicais aqui presentes, Artur Henrique dos Santos, da CUT, presidente da CUT, José Calisto Ramos, presidente da nova Central Sindical dos Trabalhadores, o Biraci Dantas de Oliveira, presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, Paulo Pereira da Silva, presidente da Força Sindical, Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores. Queria cumprimentar os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, eu quero começar a minha fala dirigindo ao ex-ministro Afonso Florenci um cumprimento e um agradecimento por sua dedicação ao governo, pela sua lealdade, pela sua seriedade e por tudo que coordenou nesses 14 meses à frente do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Afonso Florenci trabalhou decisivamente na sua área e deixa um legado de realizações, capacidade de diálogo e continuidade da paz que vivemos no setor rural, no campo brasileiro. O ex-ministro Afonso conduziu com competência o conjunto de ações e políticas de estímulo à agricultura familiar, um dos pilares do meu governo. Eu considero que a agricultura familiar cumpriu, durante o governo do presidente Lula e cumpre, durante o meu governo, um papel estratégico para o nosso país. Se, de fato, o nosso objetivo é construir uma nação desenvolvida, uma nação em que homens e mulheres sejam trabalhadores, sejam pequenos agricultores, pequenos empresários, médios, agricultores e empresários e grandes, agricultores e grandes empresários construam um país e uma nação desenvolvida, é fundamental olhar para a agricultura familiar como um dos elementos estratégicos para que o Brasil seja, de fato, essa nação desenvolvida, essa nação sustentável, e, sobretudo, para que nós tenhamos um tecido social de fato de classe média, um tecido social de agricultores familiares que tenham acesso à riqueza, que sejam agricultores familiares, não agricultores pobres, mas agricultores em condições de constituir no Brasil, não só um grande mercado interno, não só um núcleo fundamental de fornecimento de alimentos, mas, sobretudo, um conjunto de cidadãos que, como consumidores e agentes produtivos, sejam forças essenciais para o nosso país. O ministro Pepe Vargas falou do processo de constituição da pequena propriedade em Caxias do Sul, na região da Serra Gaúcha. De fato, é um caso de sucesso, é um caso de sucesso no Brasil a gente perceber o grau de distribuição de renda e de riqueza que tem naquela região. Nosso propósito, ao lançar o programa Brasil Sem Miséria, era articular o Ministério de Desenvolvimento Social com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Esses dois ministérios são estratégicos para a redução da pobreza no Brasil, mas não é só para a redução da pobreza, porque não basta reduzir a pobreza se você não der um caminho produtivo, ou no sentido do trabalho, ou no sentido do uso da pequena propriedade de forma efetiva no que se refere à constituição da riqueza pública, no sentido não estatal, mas da riqueza, do conjunto da riqueza desse país. Por isso, eu considero que tanto o ministro Miguel Rosseto, primeiro ministro dessa área da agricultura familiar, quanto o ministro Cárcel, como o ministro Florencio, foram ministros excepcionais, porque tratava-se de criar uma outra lógica nesta área da agricultura familiar. E aí, eu quero dizer que esta lógica, esta nova lógica da agricultura familiar, não olha a reforma agrária pura e simplesmente como distribuição de terra, porque ela não pode ser só isso. A reforma agrária tem de ser a forma pela qual se garanta o acesso à terra, mas também se garanta as condições de desenvolvimento para as populações que acedem a essa terra. De nada adianta a distribuição de terra e a permanência das populações rurais na extrema pobreza. Daí porque eu considero que o ministro Florencio, na liderança do Ministério do Desenvolvimento Agrário, soube ampliar e construir as condições da política para a pequena propriedade, para a agricultura familiar. Primeiro, porque ampliamos o lado da demanda, porque nós hoje garantimos para as populações da agricultura familiar, nós garantimos, através do programa de aquisição de alimentos, nós garantimos a demanda. Programa de aquisição de alimentos e programa nacional de alimentação escolar são programas ímpares no mundo, são programas de fato que elevam as condições de vida das populações que moram e que vivem do seu trabalho no campo, porque garantem a compra dos seus produtos, garantam que ao comercializarem, vão ter para quem destinar, o que é fundamental para o país, porque ao mesmo tempo garantem a alimentação das nossas crianças e das nossas populações em situação de fragilidade. Ao mesmo tempo, nós demos prosseguimento através de todos os instrumentos do Plano Safra de Agricultura Familiar, no qual nós investimos 16 bilhões de dólares de crédito nesse período. Acredito que, no comando do Florence, o Ministério também implementou algo muito importante, que foi a nova política de garantia de preço mínimo, estendemos para o agricultor aquilo que já era dado ao grande agricultor, como estendemos para o médio também, mas garantimos ao pequeno uma política de preços mínimos. E também, isso através do diálogo, eu vou destacar que isso foi feito a partir de reivindicações do segmento dos agricultores, tanto dos agricultores familiares do nosso país, quanto de todos aqueles que lidam com a questão da pequena agricultura. Eu, o nosso querido ex-ministro Afonso Florenci, descreveu todas as iniciativas, mas eu queria destacar uma, principalmente considerando o fato de que vivemos no ano do cooperativismo. Eu acredito que o Programa Brasil Rural, que é esse instrumento, esse instrumento em que, através da informática, do uso de plataformas digitais, do uso da internet, dessa interação, nós estamos construindo o chamado cooperativismo dos tempos modernos. Porque o que essa plataforma garante? Essa plataforma garante o acesso do produtor rural a equipamentos, garante o acesso do produtor rural a mercados. é como se ele tivesse uma grande ação cooperativa estruturada através do instrumento de informática, é um cooperativismo estruturado com base no que há de mais moderno da tecnologia. E mostra que é possível, neste país, nós termos um modelo claramente diferenciado para a agricultura familiar, um modelo de suporte da agricultura familiar que utilizará todos os sistemas possíveis e impossíveis para garantir que a agricultura familiar seja, de fato, um momento de expansão econômica, social e também um fator de democracia. Porque a agricultura familiar também é isso. Cria cidadãos, cria uma base, um tecido democrático para o nosso país. Por isso, eu quero dizer que essa condição de garantir uma agricultura familiar pujante é condição também por um padrão de qualidade da reforma agrária. Sem sombra de dúvida, esse país precisa de democratizar e nós continuaremos nessa trajetória democratizar o acesso à terra para milhões de trabalhadores ou camponeses pobres desse país que têm, às vezes, um pedaço insuficiente de terra para viver ou nenhum. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos que a reforma agrária no Brasil contribua para esse caminho de sucesso que é o caminho de um setor de agricultores familiares, de pequenos agricultores pujante e que seja aquele que possa viver com orgulho da renda do seu trabalho. Ao mesmo tempo, estamos lançando, nos próximos dias, um programa chamado Pronacampo, que é focado na educação para as populações rurais que vivem no campo e que vai assegurar que essas populações tenham acesso às mesmas condições educacionais e garanta a elas também um acesso à educação profissional que possa fazer com que o agricultor tenha filhos com orgulho de serem também futuros agricultores. Todos esses programas foram levados de forma muito adequada, tanto pelo ministro Miguel Rosseto, quanto pelo ministro Cássio, como pelo ministro Flores. Agora, nós temos um novo ministro, o deputado Pepe Vargas, ex-prefeito de Caxias, uma pessoa que tem daqueles que convivem com ele, que o conhecem, o respeito e admiração pela sua capacidade de gestão, pela sua clareza na condução das políticas de governo e pelo seu compromisso com a transformação do nosso país, a melhoria de vida da nossa população. Eu tenho certeza que o Pepe Vargas vai contribuir para ampliação e para, cada vez mais, o estabelecimento desse ambiente de paz, tranquilidade e negociação com os movimentos sociais, de diálogo permanente e preservação de direitos conquistados. Mas, sobretudo, eu tenho certeza que essa grande tarefa, essa grande tarefa, que é, de fato, tornar o Brasil um país exemplar na área da pequena agricultura, um país exemplar quando se falar de reforma agrária, um país exemplar quando se falar do emprego, de tecnologia no campo, porque nós queremos isso, nós queremos pequenos proprietários que utilizem todos os ganhos de tecnologia da Embrapa para se transformarem em excepcionais produtores. Esse país precisa da agricultura familiar para se transformar numa grande nação. E é isso que eu tenho certeza que o deputado Pepe Vargas, agora ministro do desenvolvimento agrário, saberá cumprir. Desejo ao Afonso Florencio um bom e muito bem sucedido retorno à Câmara dos Deputados. Tenho certeza que ele desempenhará com conhecimento que tem um apoio ao governo nesta área da agricultura familiar e espero continuar contando com seu apoio, sua parceria e sua lealdade. Ao ministro Pepe Vargas e eu desejo boa sorte, muito sucesso e, sobretudo, sem sombra de dúvida, ministro, muito trabalho. E queria desejar a família do Pepe, meus, eu vou desejar meus calor, eu vou dirigir meus calorosos agradecimentos. sei que vocês terão um convívio menor com o Pepe, mas eu tenho certeza que a Ana, como militante que é, como mulher com uma grande capacidade de liderança, vai saber apoiar o Pepe mesmo de longe. Por isso, eu tenho certeza que com o Pepe nós vamos dar mais passos para fazer com que a agricultura familiar avance e melhore e seja, de fato, um dos esteios econômicos e sociais do nosso país. Muito obrigada. Está encerrada esta cerimônia. E logo após tomar posse, o ministro Pepe Vargas conversou com o repórter Adilson Mastellari. Vamos saber das primeiras ações que ele pretende já assumir do ministério, não é, ministro? Olha, nós vamos dar continuidade e buscar aperfeiçoar os instrumentos de política agrícola e agrária que já existem no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Em relação à agricultura familiar em situação de extrema pobreza, nós vamos intensificar o Brasil sem miséria no meio rural. Vamos, inclusive, antecipar as metas de 2013 e ainda para 2012. nós temos condições, temos orçamento, temos recursos para agregar mais 179 mil famílias a cerca de 50 mil famílias já atendidas por esse programa que viabiliza assistência técnica, entrega de sementes e visando o desenvolvimento produtivo dessas famílias que vivem em situação de pobreza externa. em relação à agricultura familiar já consolidada que já tem uma renda razoável nosso objetivo é ampliar essa renda melhorar a renda dos agricultores familiares. Vamos intensificar um instrumento recentemente lançado que é o Rede Brasil Rural uma grande ferramenta eletrônica visando a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Em relação à reforma agrária nós entendemos que os assentamentos devem priorizar as regiões do país que são as regiões de populações em situação de extrema pobreza ali que os assentamentos devem ser priorizados obviamente que assentar e junto com o assentamento as políticas que permitam o fomento o desenvolvimento das atividades produtivas dos assentados. Em relação aos assentamentos já existentes nós também precisamos buscar a permanente e crescente a evolução da renda desses agricultores para que eles possam construir a sua autonomia econômica e os assentamentos possam se emancipar. Então eu diria em linhas gerais que essas são as primeiras ações tem um papel importante também desde já pensar o plano safra 2012-2013 que deve ser lançado em julho então nós imediatamente sentaremos com as equipes para pensar o plano safra 2012-2013. Que lombolas e indígenas estão se preparando para a conferência nacional que vai discutir a extensão rural enfim todas as discussões em cima de agricultura familiar e esses setores reclamam muito da falta de ainda falta assistência técnica e também maneiras de melhorar a comercialização e a distribuição só tem conhecimento disso já tem alguns projetos visando essas melhorias? Olha essas comunidades elas são alvo também do Brasil sem miséria quando eu digo que nós vamos ampliar para mais 179 mil famílias nós estamos justamente visando atingir esse público juntamente também com agricultores pobres do meio rural onde assistência técnica é uma vertente importante nós temos feito contratação de assistência técnica quando eu digo que mais 179 mil famílias serão agregadas a esse programa nós estamos justamente reconhecendo dessa situação que é preciso ter e ampliar as metas desse programa A presidenta Dilma Rousseff durante o discurso falou do lançamento de um novo programa de educação para o campo o que você já poderia adiantar sobre ele? O Ministério da Educação está preparando isso eu não tive oportunidade de sentar com a equipe do Ministério da Educação para tratar desse tema mas sem soma de dúvidas é necessário um plano de ação para a juventude do Brasil rural ampliar as capacidades os conhecimentos da juventude rural é fundamental para que a agricultura familiar se fortaleça e cumpra um papel cada vez maior do projeto nacional de desenvolvimento então isso está dentro do nosso horizonte mas nós não vamos desenvolver nós não desenvolveremos isso nós teremos intersetorialidade com outros ministérios não só exclusivamente o Ministério da Educação mas podemos inclusive pensar toda a rede de institutos federais tecnológicos estão vinculados ao Ministério da Educação e outras instituições que possam contribuir para esse aprimoramento da juventude rural para a gente concluir o programa Rede Brasil Rural já vem apresentando algum impacto entre os agricultores familiares? Bom, ele foi lançado em dezembro pela presidenta Dilma lançou lá em Porto Alegre o programa e entrou em ação agora muito recentemente nós queremos ainda na Feira Nacional da Agricultura Familiar lançar aquilo que a gente chama do armazém rural onde através desse ambiente virtual a gente possa ampliar as oportunidades de comercialização dos produtos da agricultura familiar concatenar toda uma rede de consumidores como redes de hotéis supermercados para aquisição dos produtos da agricultura familiar articular também a rede de fornecedores de serviços de logística e de insumos para reduzir os custos da agricultura familiar e em última instância produzir alimentos mais saudáveis e mais baratos quando o Ministério do Desenvolvimento Agrário trabalha para ampliar a produção de alimentos e baratear a produção de alimentos nós estamos dando uma grande contribuição para que a autoridade monetária possa fixar a meta da inflação dentro do que é previsto na meta e consequentemente estamos dando a nossa contribuição para a política macroeconômica do nosso governo Ministro, obrigado pela entrevista e boa sorte na sua nova jornada Obrigado Você acompanhou a reapresentação da cerimônia de posse do Ministro do Desenvolvimento Agrário Pepe Vargas do PT Continue com a gente NBR a TV do Governo Federal e até a próxima Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti